Se o senhor não está lembrado Dá licença de contar Ali onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete assobradado Foi ali seu moço que é O Mato Grosso e o Jota Construímos nossa maloca Mas um dia nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fumo pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza que nós sentia Cada talba que caía doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas por cima eu falei Os homens tá com a razão Então nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega as paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Como é que nós cantamos, pessoal? Salvoza Maloca Maloca querida Vinde em dom de nós parceiros Que as felizes da nossa vida Vamos lá Vamos lá Maloca querida Dinde em dom de nós parceiros Que as felizes da nossa vida Opa! Dinde em dom de nós